Vamos falar sobre a edição especial da coluna social do Jornal do Povo desse sábado? Porque a coluna social é assim, ela sempre vem estampado os aniversariantes da semana, quem brilhou nas redes sociais, a gente sabe que agora não tem mais os eventos pra gente cobrir, mas a gente dá aquela zapeada nas redes sociais das pessoas mais queridas aqui de Três Lagoas. É a chipada que fala? Isso! Chipada, né? É, isso mesmo! Fernando, você tá muito na modinha, viu? Eu tô moderno, eu tô moderno. Tá moderno. Mas essa edição, ela veio diferente porque foi uma edição em homenagem ao nosso amigo Dinho Costa, o Dinho, que pra quem não conhece, impossível, né? Mas vamos falar mesmo assim? O Dinho Costa, ele era o nosso amigo aqui do Grupo RCN, foi apresentador aqui do A Casa é Sua, colunista social famosíssimo em Três Lagoas, e infelizmente ele nos deixou no último dia do ano, no dia 31 de dezembro de 2020. Aliás, na semana passada foi o sétimo dia do seu falecimento, na quinta-feira, e aí no sábado ele estampou a própria coluna que a gente preparou com muito carinho, né? Pra quem tá acompanhando aí pela TVC e pelas redes sociais, tá vendo algumas dessas fotos na página 16. Tem foto com a Ana Paro, com a Leda Jorge, com a Jamile Zagir, com punhado de gente, porque muita gente gosta ainda, né? Não vou falar no passado, não. Não vou falar que gostava do Dinho, porque gosta do Dinho, muito carinho por ele. E aí, essas pessoas enviaram fotos que tinham com ele e alguns depoimentos. Essa daí, por exemplo, é a Ana Paro. Ela, no seu depoimento aqui pra coluna social, Fernando, ela diz o seguinte... Obrigada, Dinho, por sua alegria de viver, por registrar e se fazer sempre presente em momentos importantes pra mim e pra minha família. Porque o Dinho registrava a alegria dos outros nas fotografias, mas ele também deixava a sua alegria com a gente, né? Essa foto aí, uma turmona e o depoimento do amigo dele, o Pinheirinho, diz o seguinte... Amigo de todas as fases da vida, Dinho foi, sem dúvida, um grande amigo que vi crescer profissionalmente. Profissional, amigo, um ser humano incrível. E aí, na foto com vários amigos, né? Tem também a foto com a Beth Zanoni, que era uma grande amiga. Diz o seguinte... Com o seu profissionalismo, arrojo e contagiante alegria, sempre a brilhantou e eternizou os melhores momentos da minha família e da família FUNLEC. A Beth, que é diretora do colégio da FUNLEC, uma amiga pessoal do Dinho, fora dos corredores da escola. A Érica também, a Érica junto com a Rose, né? São grandes amigos, aliás, a Érica e a Rose ficaram com ele até o último dia, né, Fernando? É, mostraram realmente que são amigas de dentro de casa, de dentro do coração, né? Sim, o que é uma amizade de verdade, né? Elas que cuidaram, acompanharam no hospital, em casa. E a Érica diz o seguinte... De arrepiar, né? É, muito bonito, muito bonito. E a gente encerra com essa foto do Dinho com o Totó, que até então eram os apresentadores aqui do A Casa É Sua, o Totó que está em férias e dividiu bancada por alguns meses aqui com o Dinho. Ele diz o seguinte... Para qualquer um que o conheceu, e foram muitas pessoas, não é difícil falar do Dinho. Um cara do bem e que queria a todos o bem. E comigo não foi diferente. Desde o primeiro contato para suas pautas, que seriam abordadas aqui no A Casa É Sua, já se mostrou como ele sempre foi. O Dinho vai ser uma lembrança agradável e cheia de saudade. Um companheiro de bancada, de profissão, e que sabia praticar o bem. Ou se sabia, hein, Fernando? Pois é, e fica o quê? Ficam as lembranças, ficam as histórias, e essa vontade dele de viver. Uma coisa... Embora a gente já falou bastante sobre o Dinho, em especial no dia do passamento dele, mas uma coisa que me marcou e vai marcar para sempre o seguinte... Ele sempre foi uma pessoa feliz. Ele, em momento algum da doença, ele se deixou abater, ficou triste, postando textos tristes nas suas redes sociais, né? Tanto que ele se afastou aqui do seu trabalho, nem falou para ninguém o que ele estava passando, para que ninguém tivesse pena, tivesse dó dele, né? E ele viveu intensamente os seus últimos dias, mesmo com a doença. Então, a gente procura lembrar essa felicidade dele, né? Se cuidar bastante, ele se cuidava bastante, né? Então, isso que a gente quer é guardar do Dinho. É verdade. E, Fernando, como é engraçado as coisas da vida, né? O Dinho, tudo isso que você falou, né? Essa alegria, esse jeito espontâneo de viver, e ele se foi em que dia do ano? No último dia do ano, num dia que é de festa, né? Um dia que a gente está se preparando para festejar, a passagem de ano, e ele, mais uma vez, foi discreto até nesse momento, né? Foi embora num dia de felicidade, num dia de comemoração. Mas fica a saudade, né? As boas lembranças, o carinho que a gente guarda dele. E é realmente isso que você falou. A gente... Ele podia estar abalado, triste, chateado, bravo, não transparecia. E aí E aí E aí E aí